Foi na quarta-feira, a aeronave pousou no aeroporto Juvenal Cardoso, em Pato Branco. Minutos depois, uma ambulância do SAMU chegou no local, levando o paciente da policlínica, onde estava internado, até a aeronave. Trata-se de um garoto de um ano e nove meses. A gente fez o transporte de uma criança de um ano e nove meses, que acabou se intoxicando com soda cáustica. Ela ingeriu soda cáustica e fez lesão, e vai ser encaminhado para um hospital especializado. O aeromédico é um serviço que está disponível para casos emergenciais, como este que foi levado para tratamento especializado na região de Curitiba. Aqui é importante o trabalho do SAMU. A gente faz o transporte do hospital até o aeroporto, e do aeroporto até o destino, onde ele vai, é encaminhado via aérea. Nesse caso foi via aérea.